Temos então aqui um exercício sobre funções que nos diz que para cada valor de k pertencente a R vai ficar definida aqui uma função e o que queremos é determinar o k de modo a que esta função tenha pelo menos um zero no intervalo aberto de 0 a 1. Bom, este é um exercício de aplicação do termo de Bolzano-Coxi, mais especificamente do corolário, mas no enunciado não é indicado isso e portanto nós temos que ter atenção às pistas que podem sugerir a sua aplicação. Portanto, por exemplo, aqui o facto de dizer que a função vai ter pelo menos um zero. É uma boa indicação de que poderemos usar o corolário do teorema de Bolzano-Coxi. O corolário está aqui assim mais ou menos resumido. Temos as duas condições que serão para justificar e a conclusão. Portanto, em termos de aspecto gráfico, se calhar ajuda a olhar aqui rapidamente para um exemplo. Nós temos uma função contínua e vamos ter de garantir que o fda vezes o fb é menor que zero. Neste caso temos aqui o fda negativo, o fb positivo e portanto, se multiplicarmos dois valores dá menor que zero. Desenhando agora uma função de forma contínua, nós poderíamos ter, por exemplo, qualquer coisa assim. Pronto. Neste caso, o que é que nós vemos? Sendo a função contínua no intervalo fechado, é muito importante, e sendo o fda vezes o fb negativo, então, a função irá passar pelo menos uma vez aqui no eixo x e teremos pelo menos um zero, que será este c aqui. Atenção que é pelo menos, poderemos ter eventualmente mais zeros, não é? Portanto, imaginando rapidamente que a função poderia fazer qualquer coisa assim, desde que seja de forma contínua, teríamos, neste caso, até três zeros. Bom, avançando para o exercício, vamos começar por justificar que se pode aplicar o corolário e, para isso, a primeira condição será da continuidade no intervalo fechado. Temos aqui uma função polinomial, embora tenha ali aquele k, não deixa de ser polinomial, para qualquer valor de k, esta função será contínua. Portanto, f é uma função polinomial, vamos justificar aqui por texto, para qualquer k, não é? Para todo k pertencente a r, logo, é contínua no intervalo fechado. Inicialmente, posso dizer que ela é contínua em r, vamos pôr aqui, e, consequentemente, e, em particular, no intervalo fechado, que, neste caso, é 0 a 1. Pronto, temos a primeira condição já justificada e vamos à segunda. E é aqui que começa a surgir, então, o k, porque teríamos de calcular, primeiro, o f em a, que, neste caso, é 0. E vamos lá ver o que é que obtemos. Temos 0 ao cubo, é só substituir mais k e, portanto, temos k. De seguida, o f de 1, que, por substituição, nos vai dar, então, ora, menos 2, mais k. Então, agora, olhando para aquilo que diz a segunda condição do corolário, temos de garantir que o f de 0 vezes o f de 1 é menor que 0. Ok? Vamos desenvolver. Temos, então, o f de 0, que é k, temos menos 2 mais k para o f de 1. E o que é que nós obtemos aqui? Se a variável é k, nós temos aqui uma inequação de segundo grau. Para tal, vamos fazer aqui alguns cálculos auxiliares e vamos descobrir os zeros. Para começar, portanto, k vezes isto é igual a 0, o que nos dá k igual a 0, ou, eu vou saltar aqui um passo, isto vai nos dar k igual a 2. Bom, trata-se de uma expressão de grau 2, portanto, é uma função quadrática. Podemos desenhar aqui o seu gráfico, que, neste caso, será uma parábola voltada para cima, não é? E com dois zeros, em 0 e em 2. Fazemos aqui o estudo do sinal, ela é positiva, depois negativa e positiva. Portanto, atenção que ela é voltada para cima porque, se distribuirmos aquele k, ficávamos com k² menos 2k, e, portanto, com um coeficiente positivo para o ter no maior grau. Tendo este gráfico, podemos agora procurar quando é que a função é menor que 0, e vemos que é aqui entre o 0 e o 2. Portanto, o k terá que pertencer... Ora, aqui, k pertence a intervalo, e, neste caso, aberto, de 0 a 2, não é? É aberto porque temos menor que 0, e, portanto, vamos excluir aqui os dois zeros. Bom, então o que é que nós vemos? A função é contínua no intervalo fechado. Temos aqui. Contínua, em particular, de 0 a 1 fechado. Temos que, para que a função obedeça a segunda condição do corolário, ou seja, que o f de A vezes o f de B seja negativo, o k vai ter que ser, então, um valor entre 0 e 2, e, portanto, vamos concluir isso. Ou seja, eu costumo escrever assim, por 1 e 2, as duas condições, o corolário do teorema de Bolson-Cochitl, vamos abreviar aqui um bocadinho, permite concluir que a função tem pelo menos um zero, que f tem pelo menos um zero, em intervalo, e atenção aqui, que é intervalo aberto, embora a continuidade seja em intervalo fechado. Portanto, aqui, continuidade em intervalo fechado, isto é muito importante, e a conclusão aqui, neste caso, em intervalo aberto, e isto acontece quando? Desde que o k pertence a 0 a 2 aberto. Portanto, a resposta iria ser para estes valores de k. Pronto, é só ter aqui algum cuidado, garantir que são respeitadas as duas condições do teorema de Bolson-Cochitl, neste caso, do corolário, e tirar a respectiva conclusão. Vamos continuar a trabalhar, vamos dar o máximo. E aí Abertura